Foi realizado no 19º Batalhão de Polícia em Teoflotone o encontro entre autoridades O objetivo, traçar estratégias de trabalho neste período chuvoso Hoje nós estamos fazendo a abertura do workshop de defesa civil Aqui na região de Teoflotone, a sede da região de Teoflotone E o tema é resiliência, as estratégias que nós vamos utilizar no período chuvoso Então é importante realizar esse workshop justamente para nós fazermos essa divulgação das ações E o que a gente pode fazer para prevenir nesse período chuvoso os desastres Então a prevenção é extremamente importante Assim como em caso de ocorrer algum desastre O que nós vamos fazer, a rede de contatos que é importante a gente formar Para poder dar, fazermos frente a essa situação É importante falar sobre isso porque a Polícia Militar não vai fazer sozinha todo esse apoio Então essa articulação que a defesa civil provoca junto com a Polícia Militar Justamente de mobilizar as prefeituras, mobilizar os órgãos públicos, as empresas, inclusive a sociedade civil Então é muito importante toda essa articulação E aí, baseado nisso, para facilitar toda essa articulação Nós estamos fazendo a quinta Flotone abertura Amanhã estamos a caminho de Araçuaí para poder fazermos esse workshop lá também com a sociedade de Araçuaí Na quinta-feira estaremos fazendo esse mesmo workshop na cidade de Almenara Também com a sociedade de lá e toda a área do batalhão correspondente ao batalhão de Almenara Assim como na terça-feira que vem na cidade de Nanuque Para podermos atingir toda a 15ª região O workshop é muito importante para poder alinhar as ações de enfrentamento Esse especial é do período chuvoso, né? A gente precisa alinhar, a gente precisa fazer o sistema de defesa civil funcionar Então o workshop é essencial para a formação dos agentes que vão atuar nesse período Quando a gente abre esse espaço de diálogo, que a gente forma agentes A gente tende a trabalhar menos no período de enfrentamento Lívia, a gente sabe que hoje a tecnologia está à disposição E consegue se prever com muita antecedência fenômenos que vão acontecer dentro de 30, 60 dias E como é que está para a nossa região nesses próximos 60 dias? Nós temos uma previsão de chuva Nós vamos entrar efetivamente nos próximos 60 dias no período chuvoso Que a gente calcula aí de um período de novembro a março Então a gente vai efetivamente entrar nesse período Então a previsão é de chuvas No momento chuvas não severas, mas com muita quantidade, muito volume Por enquanto a situação é tranquila Mas daqui a pouco a situação, lamentavelmente, vai piorar Exatamente Nós vamos ter ocorrências de chuvas mais fortes E a gente espera que a gente não tenha graves ocorrências Estamos realizando esse encontro aqui hoje Para fazer o alinhamento das ações de resposta no período chuvoso Com todos os nossos integrantes da Defesa Civil Municipal Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Para que a gente consiga conciliar o sistema de defesa civil Para estar apoiando os municípios Que possam ser acometidos por um possível desastre no período chuvoso Nós vivemos época de clima extremo Nada mais do que necessário esse tipo de conversa Positivo, você já falou tudo Como hoje em dia o clima é estável Então nós já estamos alinhando essas ações Para que a gente consiga estar todo mundo sincronizado Durante o período chuvoso Que é desse momento que nós estamos até final de janeiro E para conversar com esses 60 municípios A estratégia é essa Workshops em algumas cidades-chave Sim, nós vamos ter aqui em Teóflotone Araçuaí, Almenara e Nanuque Até o presente momento, qual é a situação? Tranquila, né? A situação está tranquila Nós não temos nenhum incidente, nenhum desastre Então a região está normal Normalizada a situação E da Defesa Civil que trabalha diretamente com o Sargento Teófilo São quantos membros? Aqui em Teóflotone, né? É eu, a minha equipe Que são formados aqui pelo Sargento Bernardo Mas todo o Estado maior da região, né? E a Polícia Militar E temos também o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, né? Que nos apoia em qualquer necessidade que for necessário E o trabalho com os agentes do município, como é que está? Estão todos alinhados, né? Capacitados, né? Foram capacitados pela Defesa Civil Estadual, né? Por nós Então o pessoal está bem alinhado com relação a qualquer tipo de ação que deve ser desenvolvida